Eu não tô acreditando Caidão, me diga o que tá acontecendo aqui O que cê fez com o ano? Como consegue os tratar assim? Seu reinado tá chegando ao fim Eu te prometo isso Eu vou acabar com a sua raça E libertar o país dos amigos Olha o que você fez Paz de silêncio, sofrendo Só quem agora, dessa vez? Eu sou aqui e prometo que Vou acabar com o de com o Caidão Te amo, pois te avisar sofrer Sua água foi contaminada Isso é imperdoável, pasto pela terra devastada Caidão, melhor ficar esprezo Porque eu vou acabar com a sua raça O que cê fez a nossa frente ao próximo entusiasco E como a terraza do mundo Pimenta o ano por tudo Eu sou aqui e não sou Em todos esses anos Caio, hoje que cê cai Tô aqui não terá mais Prometo que esse país O fim terá paz Ou eu não, somos o que terá de mim Eu jurei que eu não vou mais morrer Pensei por meio à vontade Eu já vejo o pai E quebra a boca da sua cara Deu a primeira expressão E vou sempre a terá O próximo entusiasco Eu já vejo o pai Ou até morrer eu não sabia Que há tantos dias você não comia Pra saciar sua fome Água e venenada você bebida Não aguento mais assistir Caidão agora é uma promessa minha Daqui de ouro eu não vou sair Até acabar com sua tirania Agora Nosso plano vai começar Nós vamos invadir o negativo Então pode me esperar, Caidão Prometo, cê não vai sair por cima Como o sombra da batista, eu odeio Diferente dele, você é um nada Vamos te mostrar a diferença entre o Yonkou Eu bordo do chapa de barro Vamos atacar hoje, vou atacar o bastão Quem vai me dizer Como comigo é de cão Cê cai aqui Quando eu bate o dragão Leve a rede fazer feito Porque todo o meu esforço é em vão Com apenas um golpe Eu fui jogando ao chão Nosso nível é tão diferente assim Pois com apenas um golpe eu caí Fui preso, mas esse não é o meu fim Caidão me espera, eu vou sair daqui Na prisão ao jamais de Karosek Me perdem de usar minha Kuma no meio E ainda não sou forte o bastante Já não faço como faz o Reli De teto pra fora tenho que atingir Traz meu avô, vou rir, eu aprendi Aprimorei meu haki Agora pelo meu corpo posso fazer completamente o rio Eu fui A esperança estou me pegando Não é esperança É que eu decido onde vou morrer Tem que manter minha promessa adotando E só vou morrer Mas esse país é um lugar onde todos vejam livres para mim Eu não digo que eu não sou daqui Eu já decidi que vou os proteger Vou aportar com a batalha, afinal Time se junta roubando Não precisamos de rota de fuga Porque vamos vencer e salvar o ano Que amado, eu entendo seu ódio Mas sou quem vai acabar com o Kaido Mas eu não entendo Finalmente cheguei, eu tô Mas que merda é essa que há que tô vendo Meus amigos caídos, luxo é o porquê me atraser Aliança Kaido, Big Mom, me cansei de vocês Que é bom, você tá bem Agora deixa comigo Se fardo eu carrego Pois é o país dos meus amigos Então, leve todos lá pra baixo E Kaido nunca mais sem esqueça disso Me vencer não sem afastar Você quer que eu repisa? Então eu repito Sabe como, como, no, Red Rockstar Nós somos quem derrubo E o próximo rei dos meus E como a festa do povo Mas me perda o ouro por todo E calçou Em todos esses anos Cai, hoje que se cai Toda que não terá mais Prometo que esse país Eu venho terá paz Ou eu não sou o que terá fim Eu jurei que eu não vou mais por mim Comendo a vontade, eu já faz o quadro Quer levar por essa cara Não é melhor que se adora Quando você perderá O próximo rei dos meus Com o que evitar não me intimida A nossa diferença é o porquê Mas se for a sua arma Erra aqui, porquê está desviando Deixa adivinhar Porque agora tá doendo Sou natural, obrigado por me protegerem Mas vocês podem, nesse agora Deixa o graço comigo Não importa o que aconteça, eu me serei Toda que eu me diga a todos Que eu cuido disso Não acredito Eu perdi de novo Mas e a promessa que eu fiz a todos Não pode ser o fim Não pode ser o fim Esse é o meu que eu faço É uma fonte espetada Como como um norte Aos brancos e o nosso pai Maravilhoso, cara Pula coisa contigo Sabado que é divertido demais Os amores alimentam Somos tudo que você faz Eu vou conseguir muito depois de mais Vai Chorrar E quem sou é? Rainha da se pergunta É Somo que terão Próximo rei dos meus Terá Ônica, chama e quer não cair Finalmente um homem pode descansar Recompensantes e verões Sua nova imperante do mar É Toda eu vou Me perdoa o mundo do dano que causou Enquanto a decisão cai Onde que se cai Toda que não terá mais Sabe a tudo que esse país Não vai ter a paz Ou eu não Sou o meu que perupe Eu jurei Que eu não vou Mais comer Comendo a vontade da chapa de palha Quem é que eu vou nessa cara Não é verdade que você sai Mas você perderá Pro próximo rei dos meus Tchau